Vamos agora falar de vandalismo, principalmente nos parques públicos de Três Lagoas, onde a prefeitura até coloca lá a benefício da população, mas vem aí o vândalo e acaba estragando tudo. Reportagem do Emerson Willian. Quem passa pelos espaços públicos não deixa de perceber alguma coisa danificada. Casos de bens públicos depredados são registrados semanalmente em Três Lagoas, de acordo com o Poder Executivo. Para o vigilante Adão Neto, a prefeitura, que é responsável pela manutenção de espaços públicos urbanos, está fazendo a parte dela em deixar a cidade organizada. Então, a prefeitura faz a parte deles, mas só que tem muita gente que não gosta da benfeitoria. Tem muita gente que gosta de ver só a coisa quebrada, estragada. Mas a prefeitura, sim, tem que fazer a benfeitoria para ficar bonita a cidade. Para quem vem de fora ver a beleza da cidade. O Willian é assistente de atendimento e se mudou há um ano para Três Lagoas. Ele conta que a cidade está bem organizada, mas se preocupa com os casos de depredação. Para ele, quem comete este ato deveria ser punido. Eu acho que quem danifica o patrimônio tinha que ser penalizado, tinha que ser preso ou sei lá. Porque não é só para uma pessoa o ambiente, são para todos. São todos que a gente paga os impostos, que é distribuído tudo para a gente fazer, para ficar melhor o ambiente para a gente, não só para um. Já existe punição prevista em lei para quem atenta contra patrimônio público municipal, estadual ou federal. A pena para quem comete este crime, como tipifica o Código Penal no artigo 163, é de seis meses a três anos de detenção. Bancos, lixeiras, árvores e brinquedos são os principais alvos de depredação. O número está tão elevado que a prefeitura já conta com uma equipe especializada para restaurar os bens públicos danificados. O foco de depredações tem se concentrado na região central da cidade. Mais recentemente, a cidade do Natal tem sido alvo de ataques dos vândalos, como afirma o secretário de administração, Gilmar Tabone. E as pessoas, elas não se contentam em tirar uma foto que apareça essa imagem no fundo. Eles querem entrar dentro daquelas árvores gigantes, só que vamos lembrar, gente, é um material delicado. Aquele material não suporta esticar, puxar, pendurar e eles arrebentam. Então, assim, uma coisa que é para ficar bonita, acaba estragando. A gente tem colocado segurança, ou seja, estamos aumentando o custo. Nós temos segurança em todos os locais onde temos a decoração. Na praça, lá na cidade do Natal, lá na fonte, estamos colocando que as pessoas estão indo tomar banho lá, estão brincando. Então, a gente está fazendo isso lá na cascata, né? Estamos fazendo isso para tentar segurar. Por mês, de acordo com a pasta, as despesas causadas por bens destruídos por atos de vandalismo chegam a custar 40 mil reais aos cofres públicos. Isso sem contar a cidade do Natal, que foi recém-inaugurada e já custou mais de 100 mil reais em reparos devido aos danos causados por terceiros. O secretário afirma que a contratação de vigias para todos os espaços públicos pode chegar a meio milhão de reais e ainda não ser o suficiente, pois muitas vezes não conseguem conter a invasão de grupos no local. A solução estudada pela Prefeitura tem sido a instalação de câmeras pela cidade, um projeto que deve se iniciar no ano que vem. Nós já estamos implantando um projeto, né? Nós vamos fazer um projeto novo, estamos trabalhando nisso na construção do termo, que é a contratação de uma empresa para ampliação desse sistema de monitoramento que nós temos na cidade. Hoje nós temos um sistema que a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar, que são 36 câmeras, que vive dando problema porque foi um sistema construído no passado, o sistema já é um pouco ultrapassado, então agora nós estamos fazendo uma contratação nova, que é um sistema que deve ter cerca de 200 câmeras espalhadas em Três Lagos, monitorando isso o tempo inteiro.